Bebê Pin! Bebê Pin! Bebê Pin! Carro de Polícia Não esqueçam de colocar o cinto! Está bem! Ótimo! Agora vocês podem ir! Yo, yo e ho! 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 Carro de Polícia Corre ao resgate Se precisa de ajuda Por aqui, por favor Certo! Fique na sua faixa! Yo, yo e ho! Super Espeto Carro de Polícia Yo, yo e ho! 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 Carro de polícia, corre ao resgate Se precisa de ajuda, é a sua vez Certo, um por um Super esperto Carro de polícia Vamos continuar brincando Sim, mas estou com um pouco de fome Então, vamos comer os biscoitos Hã? Onde estão todos os biscoitos? Essa não, alguém levou todos eles Precisamos encontrar quem roubou os biscoitos Vamos lá Nosso esperto, carro de polícia Yo oi, yo oi, ho Yo oi, yo oi, rei Yo oi, yo oi, ho, ro Yo oi, yo oi, rei Iou, Iou, carro de polícia Corre ao resgate, se precisa de ajuda Ali estão eles, achei as biscoitas Iou, Iou, super esqueto Carro de polícia Iou, Iou e Iou! Iou e Iou e Rei! Iou e Iou e Rou! Iou e Iou e Rei! Iou e Iou e Rou! Iou e Iou e Rei! Iou e Iou e Rou! Iou e Iou e Rei! O carro de polícia é muito legal!